Pessoal, estamos começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos aqui no Feirão de Carros em Brasília Olha o que eu encontrei aqui pessoal, uma Ranger 2.5 Turbo Diesel, carro 2000, isenta de PVA, segundo o dono Dá para vender aqui no Feirão de Carros, eu sou o Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos E peguei essa Ranger aí para vender pessoal Vou mostrar ela para você bem detalhadamente, já já você vai ficar sabendo o valor desse veículo aí Ela é 4x2, ela não é 4x4 Mas é uma caminhotinha muito boa, 2.5, o motor dela é o motor 312 2.5, Splinter né, esse motor aí Olha bem, XL, originalzinho Pintura dela impecável Bem inteirinha E o preço dela está imperdível Carroceria boa, carrinho bom para trabalhar Essa é uma econômica, faz 13km na estrada um carro desse No diesel Eu já tive um Ranger dessa, por isso que eu estou falando Eu já viajei com um Ranger dessa, então eu conheço esses carros A Ranger ela tem diferencial Danda O câmbio dela é um câmbio quinta drive, é um câmbio muito melhor do que o DS10 Entendeu? E esse carro está sendo vendido por R$ 36.900 Ela é um carro 4x2 a diesel Preço imperdível, preço de Feirão, tá? Esse preço aí não faz menos não, que é preço para vender Ela tem ar-condicionado, está gelando o ar? O ar está gelando, né? Olha, os bancos dela, pessoal, tudo original de fábrica Ela é bem inteira, dois mil o ano dela Ar-condicionado gelando Não é 4x2, bom que não vai quebrar a tração Não vai ter problema de tração Você que não precisa de tração É besteira você comprar um carro traçado O carro traçado, ele gasta mais Geralmente a tração dá problema Ó, essa caminhonetinha aqui está show, viu? Os bancos dela, tudo original de fábrica Vou abrir o capô dela para dar uma olhada Ela tem um forrinho aqui, ó R$ 36.900,00, está um preço imperdível, pessoal Está calçada de pneus A tabela FIP dela, o rapaz está falando aí, ó R$ 39.900,00 é a tabela FIP Você vai levar para o R$ 36.900,00 Ó, todos os selos aqui, ó, de originalidade O carro nunca foi batido na vida Segundo dono, ó O carro tem procedência Até se for original, está sujo, mas é original Motor dela é turbo, intercooler A diesel 13 quilômetros da estrada Que eu já viajei com uma dessas aqui, eu sei Então, caminhonetinha é boa Barato, pessoal Ela vale R$ 39.40.000,00 toda hora Está vendendo R$ 36.900,00 Funciona ela aí para nós, meu querido Para nós escutar aqui o ronco dela e o barulho E os caminhãozinhos estão indo embora aí, ó Ó, D20, mano Quanto é essa D20 aí? Quanto? R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 Olha aí, pessoal Funcionou aqui Boa de motor O batidão dela está bom O motor dela está zerado Não sopra na vareta O motor dela Top Motor novo, hein Esse motor é novo o sistema de combustível dela trocou a bomba de combustível o sistema de combustível dela vou botar um copo d'água aqui o motor aviso geralmente treme nesse aqui gostei do motor dela está zero gostei do carrinho, muito bom pessoal, eu espero que você goste também 36.900, é um carro a diesel uma caminhonete dupla, você pode viajar para qualquer lugar do país, esses motores são confiáveis, então não demora a ligar não, porque essa aqui vai vender rápido é um preço imperdível está bonita a caminhonete tem estrivo lateral, carlotinha original de fábrica, até as carlotas delas originais rodam os pneus dela tem bastante borracha estrivo show de bola a caminhonete, gostei beleza, espero que também você goste chama no zap meu telefone vai estar aí na descrição do vídeo sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos e vendo carro para todo o Brasil usando o nosso canal do Youtube falou, não demora a ligar não que essa aqui vai vender rápido 36.900 dá um alô para nós deixa o like inscreva no canal e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.